Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de review dos quadrinhos de Marimoth Power Rangers. Hoje chegamos na edição de número 35. Meus amigos, 35 edições de quadrinhos de Power Rangers é muita coisa. Se você acabou chegando agora no Mega Power, como está acontecendo nesse início de 2019, e não sabe o que é esse universo dos quadrinhos, vai aparecer um card aqui em cima para você maratonar todos os vídeos de review da edição 0 até a edição de hoje, e aí você fica enterado em tudo o que está acontecendo. Hoje na edição 35 nós temos uma história completamente diferente do que está acontecendo em Beyond the Grid, mas que serve sim para acrescentar mais elementos para esse arco, porque a cada 5 edições dos quadrinhos de Marimoth, a Boon Studio nos presenteia com uma história completamente diferente, e muito inteligente, e muito interessante, e dessa vez não foi diferente. Hoje nós iremos descobrir a origem do Ranger Sombrio, o Dark Ranger. Quem é esse Ranger novo, que a gente já foi apresentado em Beyond the Grid, o Hercule? Vamos conhecer um pouco mais sobre a história do personagem, mas é claro que antes de começar a contar essa história, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar aqui no botão vermelho, clicar no Power Sino para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo, e é claro, pedir também para você deixar o seu gostei, deixando seu like aqui, você avalia o nosso vídeo, e o YouTube entende que você gosta do Mega Power, e a cada vídeo novo lançado aqui, você recebe ele imediatamente em seu telefone, em seu computador, enfim. Mas que mesmo assim você não receber esse vídeo, não tem problema, toda quinta e todo sábado às 17 horas tem vídeo novo aqui no canal, então anota na sua agenda, quinta e sábado, 17 horas. A edição abre com o Hercule, Ken e a Range Slayer, nossa querida Kimberly, sentados lá na nave, na Prometeia, conversando um pouco, comendo uns salgadinhos, né? Muito legal essa parte, uma parte mais de relaxamento, depois daquela primeira batalha, daquele primeiro confronto com o Pretor, e o Hercule começa a puxar um assunto, e dessa vez ele está mais seguro para contar um pouco da história dele. Já tem um tempinho que ele meio que estava receoso se contava ou não, ele ficou com medo de como a Kimmerle ia reagir com a história dele, e ele começa a contar aos poucos que no passado ele não era bem essa pessoa. Para quem acompanhou Power Rangers Dino Super Charge, o Hercule, ele é o vilão principal da temporada, ele que nessa temporada divide o corpo com outra entidade, outro ser chamado Snide. E lá no finalzinho de Dino Super Charge, desculpa o spoiler, ele consegue se libertar desse outro eu e passa para o lado do Bey. E ele conta brevemente essa parte, que ele lutou contra os Dino Charge Rangers, e vai contar pra gente como ele conseguiu utilizar a Energema Sombria para se transformar em um novo Power Ranger. Depois dessa breve introdução lá com os outros Power Rangers, com a Kimberly e com o Ken, o Hercule vai se aprofundando em sua história, contando um pouco do que aconteceu após aos eventos de Dino Super Charge. Para quem não lembra, o Zenonwe, que é aquele bicho meio pássaro que é o Ranger Grafite, ele acaba levando o Hercule para ele ser o guardião da Energema Sombria. Inclusive o Hercule acaba adotando aquele hobby, não sei, aquela capona que o Keeper, o guardião de Dino Super Charge, usava. Ele então leva o Hercule para o passado, lá no planeta dele, o planeta Sentai VI, antes dele ser destruído por Lord Arcanon, que é outro vilão que aparece no finalzinho de Dino Super Charge. Hercule muito inteligente, ele quer treinar o povo do planeta, para o povo se preparar para o ataque de Arcanon. Mas Zenonwe fala para ele que mesmo ele fazendo isso, vidas serão perdidas no combate. Não faça nenhum tipo de guerra, não faça nenhuma batalha, vamos descobrir outras maneiras de conter esse ataque. Hercule pergunta para ele se ele pode usar a Energema para criar um novo Ranger, talvez isso fosse o suficiente para parar Arcanon, mas Zenonwe fala que essa energia da Energema é muito poderosa, e ela canaliza muito poder sombrio, mas que irá fazer um escudo de energia para proteger o planeta do ataque do inimigo. Hercule é claro, para quem conhece o personagem, ele é um personagem bastante teimoso, ele acredita muito mais nele do que nas outras pessoas, mas ele acaba não seguindo o conselho do Zenonwe, e ele passa algumas noites trabalhando com a Energema. Ele pega o morfador do Zenonwe, que é aquela pistola, e começa a estudar ela, estudar de alguma forma, como ele pode canalizar o poder da Energema para se transformar em um Power Ranger. O interessante é que nessa parte que ele está mexendo com a Energema, a sombra dele que é projetada na parede, é o Snide. Então mostrando que no final das contas, o Snide, ele de alguma forma ainda vive dentro do Hercule, de alguma forma o Snide pode voltar, inclusive esse é um dos grandes problemas da edição, porque o Hercule tem uma série de pesadelos, tem uma série de visões, e ele tem aquele medo de virar o monstro novamente. Claro que o Zenonwe acaba descobrindo que o Hercule estava trabalhando com a Energema Sombria, e repreende ele, dizendo para ele não fazer isso, porque é uma jogada muito perigosa. O Hercule não escuta ele mais uma vez, e aprisiona o Zenon em um quarto, e usa uma magia muito louca para trancar ele, porque aparentemente, enquanto ele mexia com a Energema Sombria, ele acaba atraindo o Lorde Arcanon para o planeta, o Lorde Arcanon rastreia a assinatura de energia da Energema, e vai diretamente para o planeta Sentai VI. A luta é bem interessante, quando o Hercule consegue se transformar no Dark Ranger, ele fica muito forte, gente, eu não esperava que o poder desse Power Ranger seria, assim, absurdo. É um choque para mim, porque aparentemente, se a gente for comparar esse Power Ranger com os outros Power Rangers que apareceram em Dano Charge, ele é muito mais poderoso, e isso sem nenhum upgrade, sem nenhuma armadura, ele por si só, essa energia da Energema Sombria, é muito forte, e facilmente o Hercule consegue destruir o Lorde Arcanon, é muito rápido, é questão de segundos. Só que depois que ele destrói o vilão, a Energema começa a consumir ele, e só para título de curiosidade, vocês estão vendo agora na imagem, os dois estavam lutando no meio do espaço, a luta foi no meio do espaço. E o Hercule começa a se transformar, eu acredito no Snide, a Energema começa a consumir ele, ele começa a ficar desesperado mesmo, começa a gritar, a ficar muito louco, e o Zenon aparece, ele vem flutuando até ali, com os seus poderes, assim, ocultos, poderes diferentes e super poderosos, e o Hercule abraça ele, dizendo, me desculpa, eu devia ter ouvido você, eu fiz errado, eu não queria ter te decepcionado, e o Zenon abraça ele e fala, eu acredito no seu potencial, ele inclusive chama o Hercule de pequeno guardião, porque ele ainda está aprendendo, a ser um guardião de uma Energema, só que no lance dele conseguir, libertar o Hercule desse poder sombrio, o Zenon acaba perdendo toda a sua energia, e morre, e a gente fica, e agora, quem vai ser o guardião da Energema Grafite? Como será o futuro daqui pra frente, sem esse personagem? Achei até uma jogada interessante do quadrinho, não esperava que eles iam matar um personagem, que apareceu recentemente na série de TV, mas eu acho que isso foi até interessante, pra deixar o tom do quadrinho um pouco mais sombrio, e mostrar um pouco por que o Hercule está tão cabisbaixo, durante o arco Beyond the Grid, está triste, não quer contar um pouco sua história, mas depois que ele contou tudo isso, eu acho que ele se libertou um pouco desse peso, e agora nessa batalha contra o Pretor, ele vai poder mostrar o seu valor, mostrar o que ele aprendeu durante esse treinamento, e é claro, ser um bom Power Ranger. O legal é que nesse tempo que o Hercule fica desolado, depois de ter perdido o seu mentor, ele é chamado pelo Zordon, a gente já viu isso na edição 27, de Mime of Power Rangers, e ele acaba entrando nessa briga, contra Lord Draco no arco Shattered Grid, e que acaba desencadeando, até os eventos de Beyond the Grid. A edição ela termina com todos os três conversando, depois dessa história, todo mundo passa a entender, na verdade o Cam e a Kimber, que estão ali sentados, eu não sei se essa história vai ser repassada, para o resto da equipe, seria até interessante em algum momento ele mencionar, ou ficar subentendido, que em algum momento ele acabou contando, mas que isso não foi mostrado nos quadrinhos, mas tanto o Cam quanto a Randy Slayer, acabam confortando ele, dizendo que está tudo bem, que ele agora tem uma equipe de amigos, tem uma equipe de Power Rangers, vão aparecer outras adversidades no Camille, mas ele tem condições suficientes, de enfrentar os próximos desafios. E assim termina a edição 35, em breve retornamos ao arco de novo, Beyond the Grid, esse foi um breve intervalo, para contar um pouco sobre a história do Hercule, eu gostei, foi bem breve, eu gostaria que tivesse mostrado mais algumas coisas, alguns detalhes, mas eu me contentei, achei interessante eles abordarem, um pouco da história de Dano Charge, eu fiquei com muita saudade da temporada, vou dizer para vocês, na hora que eu estava lendo, vendo personagens conhecidos, fiquei até com vontade de reassistir, então quem sabe depois eu vá lá na Netflix, para assistir novamente as duas temporadas, porque para mim, foi a melhor temporada dessa última era da Saban, mas e você, o que achou da edição? Deixa aqui nos comentários, o que você achou da origem do Ranger Sombrio, do Dark Ranger, você assistiu Dano Charge, Dano Super Charge, comenta aqui embaixo também, o que você achou desse aprofundamento, da história do Hercule, eu quero saber a sua opinião, deixa nos comentários, e não esquece de seguir o Mega Power no Instagram, arroba Mega Power Brasil, e eu vou deixar o link aqui nos comentários, para você seguir a nossa página por lá, e curtir as postagens que a gente faz todos os dias, e é isso, nos vemos na próxima edição, e que o poder o proteja.